A partir de agora, você acompanha o Minuto da Estrada. Dicas e informações essenciais sobre a vida estradeira. Olá amigo e irmão caminhoneiro, por cá eu, comedor de queijo master, voltei com mais um Minuto da Estrada. No programa de hoje vamos falar sobre intoxicação alimentar. Sei que eu não sou um cara técnico para falar sobre isso, mas a gente tem algumas noções e trocando ideia a gente chega a um denominador comum, principalmente em dias quentes, tá? Pessoal, dias quentes é complicado, porque você já está sofrendo com aquele calor, aquele sol escaldante e se você comer uma coisa gordurosa, uma coisa pesada, com certeza, por você ficar sentado ali horas e horas no volante, você pode ter uma intoxicação alimentar, tá? E sem falar que os alimentos perdem mais fácil, né? Em dias quentes, não há uma conservação. Por isso, pessoal, sempre que vocês forem pegar a estrada, lembra-se, alimentação leve, saudável, bastante líquido, né? No veículo, para que você não tenha uma desatração e nem venha sofrer com um mal-estar alimentar. Já pensou? Você comer aquela feijoada ao meio-dia e logo em seguida pegar 700, 500 quilômetros de asfalto quente? Isso não vai dar mal. Então, pensa antes de fazer, que o melhor remédio ainda é prevenir. É isso aí, galera. Lembramos que no final do ano sempre tem as melhores comidas, né? Os melhores alimentos para a gente aí. As comidas mais gostosas é o momento que a gente sai daquele regime, né? Então, muito cuidado quando for dirigir, tá? Deixe para depois, deixe para assim que você chegar no seu destino e você faz aquela ceia maravilhosa, você e sua família e evite essas coisas mesmo, para que você tenha até o prazer de estar passando o Natal e as festividades ao lado das pessoas que você ama. Tranquilo? Por hoje é só e nos vemos no próximo programa. Você ouviu o Minuto da Estrada Chegou em Sinop a Trucado Caminhões, a melhor loja de caminhões seminovos do Brasil. Com mais de 150 caminhões e máquinas disponíveis em suas lojas. Todo o seu estoque é vistoriado. Os caminhões são entregues com revisão de elétrica e mecânica. Já vendemos mais de 3 mil caminhões sem nenhum histórico de bloqueio ou restrição. Uma empresa com muita credibilidade no estado do Mato Grosso. Estamos localizados em frente ao frigorífico Frialto, na saída para Sorriso. Na hora de comprar molas, peças e acessórios para a manutenção do seu caminhão, compre na Molas Mato Grosso. As melhores marcas e custo-benefício você encontra aqui. Ligue 3515-9853, que a entrega mais rápida da cidade chega até você. Em Sinop, na rua Valdir Dorner, 666, setor industrial. Em todo o estado, peças e acessórios para o seu caminhão é com a Molas Mato Grosso. Unidades também em Várzea Grande e Cuiabá. Molas Mato Grosso. MG Diesel Mecatrônica. Especializada em motores e manutenção diesel pesada. Profissionais treinados pelas melhores montadoras e marcas. Rua Dirson José Martini, 3355. Assista pelo YouTube o canal Mineirinho Mecânico.